Eu fico triste, senhor presidente, me perdoe desabafo, mas como policial civil que sou com muito orgulho de, por vezes, a própria sociedade criminalizar as instituições de segurança pública. O policial, seja ele civil, senadora Damares, seja ele militar ou federal, ele tem que ser visto como garantidor de direitos e não como violador de direitos. Então não confunda o policial com violador de direitos. É ele que faz valer, da vida, vez e voz, a garantia constitucional expressa na Constituição Federal, assegurando o respeito à integridade física e moral, tratando com firmeza quem deve ser tratado com firmeza.